Voltamos a falar do Corinthians que no domingo encara o Fluminense no Maracanã e o repórter Osmar Garrafa tem mais informações do Timão. Fala Garrafa! Acorda! Tá certo, é isso Anitta. Voltamos aqui a falar do Corinthians, do CT Dr. Joaquim Grava. E claro, os jogadores foram liberados. A concentração é somente no Rio de Janeiro. Amanhã treinamento e depois viagem. Os jogadores se reapresentam amanhã pela manhã para o técnico Fábio Carilli comandar a última atividade. Atividade que hoje ele não pôde comandar, como nós já destacamos na nossa primeira participação. Hoje faleceu o sogro do técnico do Corinthians, o Fábio Carilli. Ele foi dispensado pela diretoria para ficar ao lado dos seus familiares. O Osmar Lóz é quem comandou toda a atividade. E o goleiro Cássio, depois do treinamento de hoje, veio falar. Se com pouco tempo para treinar, e sem o técnico Fábio Carilli, mesmo por um motivo muito justo, ele não trabalhou hoje, pode fazer falta e se atrapalhou a atividade do Corinthians na preparação para a partida contra o Fluminense. Vamos ouvir o goleiro do Corinthians. Muda porque ele é o que manda, ele é o treinador, ele é o nosso comandante. Acho que muda nesse sentido, mas ele também, eu acho que mesmo com as situações, deixou tudo programado. Até porque tem profissionais de muita qualidade, os auxiliares dele são muito competentes. Tem o Valmir também, tem o Mauri, o pessoal todo é muito competente. Então, lógico que é bom sempre o nosso comandante, mas a gente entende. É uma situação bem complicada, o falecimento de uma pessoa e tal. O parente dele é próximo, então a gente tem que respeitar. E espero que ele possa estar junto com nós aqui o mais rápido possível. Mas nesse momento, acho que a família dele precisa mais do que nós. Bom, tá certo. Tá aí o Cássio falando a respeito da ausência do técnico Fábio Carilli. E nós sabemos, não é novidade para ninguém, que o Corinthians não terá dois jogadores importantes na partida de domingo contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro. O Pablo, melhor dizendo, que vai ficar aí cerca de seis semanas recuperando de uma lesão muscular. E o Jadson, com uma fratura em duas de suas costelas, também não vai jogar pelos próximos 30 dias. O Cássio, que é um dos líderes desse elenco, fala dessas duas ausências no momento em que o Corinthians precisa se consolidar ainda mais na liderança do campeonato brasileiro. O principal perda do Jadson é a bola parada, né? A qualidade da bola parada, ele tem uma qualidade muito grande de colocar a bola onde ele quer. Ele tem muito recurso. Então acho que a gente perde um pouco, mas de repente com as características de jogadores que a gente tem, que são no banco, de repente ganha mais velocidade, mais profundidade. Mas aí é que o professor Carilha, ele vai decidir bem quem ele achar melhor no momento e colocar no lugar do Jadson. Queria que você falasse sobre a saída do Pablo, que é um cara que está perto de você, que dá segurança ali no setor defensivo. O que representa a saída dele daqui? É um jogador que vem muito bem. Entendeu a filosofia de trabalho rapidamente aqui no Corinthians, como se trabalha. É um cara muito inteligente, tem muitas qualidades, vem fazendo um grande campeonato. Infelizmente machucou, mas a gente tem total confiança em quem possa entrar. O Pedro, o Léo, o pessoal aí que está treinando. Quem entrar, a gente tem confiança, até porque esses jogadores já jogaram e já mostraram muita qualidade. Mas são jogadores mais novos, acho que nós temos os mais velhos, tentar passar tranquilidade e ajudar eles no que for preciso. Bom, tá certo. Aí, portanto, o Cássio falando dessas duas ausências, não só para o jogo contra o Fluminense, para aí os próximos quatro, cinco, quem sabe até seis jogos, são ausências que preocupam. E o Corinthians, como você bem sabe, Anitta, é o Corinthians, né? Ele é líder do campeonato, veja você. Ele tem seis pontos para o segundo colocado, tem 29 jogos de invencibilidade, mas por ter empatado as duas últimas partidas, a pressão é grande. Hoje, na coletiva, muita gente falando de estabilidade emocional, se o Corinthians está numa descendente. O goleiro Cássio fala sobre essa pressão, como é que o grupo administra toda essa cobrança. Eu acho que não muda, acho que a gente vai no mesmo intuito, joga contra o Fluminense como tem em todos os jogos, em busca dos três pontos. Mas eu não vejo também, como tu salientou, dois tropeços. Acho que se for pegar por estatística, o nosso, que hoje é o segundo colocado, acabou perdendo em casa para o Havaí. Então, o campeonato é um campeonato bem equilibrado, um campeonato muito difícil. Lógico, pela campanha que nós fizemos, os primeiros jogos até agora, então, se espera que o Corinthians sempre ganhe, mas essa pressão fica por lá de fora, que nós, jogadores, somos bem conscientes. Acho que a gente vem fazendo a mesma coisa nos outros jogos. Bom, está aí o Cássio, entendendo, na opinião dele, que esses dois últimos empates contra o Atlético Paranaense, aqui em São Paulo, e contra o Havaí no meio de semana, não são considerados resultados como tropeços. São resultados normais, dentro de uma competição tão difícil. Mas a crítica, de um modo geral, entende que o Corinthians vacilou, até porque a vantagem que chegou a ser de 11 pontos, ela já caiu nesse momento, ela é 6. Do outro lado da partida do próximo final de semana, tem o Abel. Ontem nós tivemos o Fluminense empatando com o Cruzeiro, o Flu jogando no Maracanã, com um belo gol do Richardson, e agora pegando o Corinthians. E o Abel fala, experiente, técnico Abel, com belíssima campanha também com o Fluminense, fala de como é enfrentar esse líder do Campeonato Brasileiro, mas desta vez com o apoio da torcida. O Fluminense prefere o Maracanã, porque é perto, é uma torcida de um nível social um pouquinho mais alto. O pessoal mora mais por aquelas zonas, zona norte, zona sul. Mas domingo vai ter uma presença boa, né, porque o torcedor do Corinthians também prestigia muito a equipe, acompanha a equipe. Tem todo o favoritismo, a equipe muito bem dirigida. O trabalho do Carliere é espetacular. Uma equipe que se conhece meio, vai para o jogo com alguns problemas. Nós já temos problemas há muito tempo, e continuamos lutando, continuamos sofrendo, continuamos nos superando. E não vai ser diferente no próximo domingo, mais um jogo de superação. Bom, e os desfalques do Corinthians citados pelo Abel já são de conhecimento público, como falamos aqui. O Jadson e o Pablo ficam de fora. Para o lugar do Pablo, o Pedro Henrique entra na zaga. No lugar do Jadson está a dúvida, né? O Marquinhos Gabriel era a primeira opção. E aí, três jogadores brigam por uma vaga. O Giovanni Augusto, o Cleisson e o Pedrinho. Eu estou apostando no Giovanni Augusto pela atividade de hoje. O Giovanni Augusto, ele até trabalhou muito no setor em que o Jadson atua. E por isso, o Giovanni Augusto deve começar jogando. Um provável Corinthians mais uma vez. De Cássio Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Guilherme Arana. Gabriel, Maicon e Giovanni Augusto. Além do Rodriguinho no setor de meio campo. No ataque, o Romero e o Jô. Este é o Corinthians do Chico Lang para a partida importante do próximo final de semana. Se o Corinthians não vencer, serão três jogos sem vitória. Bom final de semana para você, vovó. Tchau. Bom final de semana, vovôzinho, meu amor. Beijo, garrafa. Ah, eu estou muito tranquila, Chico Lang. Pode descansar o seu fim de semana. Vai ser uns 2x0 tranquilamente. Eu não digo 3, que eu acho que é exagero. Mas eu acho que 2 vai ser tranquilo. Para o Corinthians. É, então, eu acho o seguinte, numa boa falando, eu acho que também vai ser um... O Fluminense também tem desfalto, né? Pois é. Então vai ser um jogo que ontem o Fluminense deu uma tropeçadinha dentro do Cruzeiro. Aqui em 3 horas, né? Mas é um campeonato difícil. É, o tal do Richard. Mas não que o Corinthians venha a perder, Chico. Eu não vejo esse problemão todo. Mas não vai perder, não. Agora, só uma coisa que eu queria dizer. Faz parte no campeonato, agora vai perder. É, eu só queria dizer uma coisa. Em sã consciência, como é que um cara quebra duas costelas com uma cotovelada de um zagueiro, no caso o Betão, jogando o Corinthians e Havaí, e no juiz não marca a pênalti? Como é que o cara recebe uma... Vou repetir a pergunta. Repete. Vou repetir a pergunta. Repete, repete. Eu quero saber, quero saber, me expliquem, por favor, médicos, físicos e outros estudiosos. Como é que um sujeito quebra duas costelas com uma cotovelada no outro e não é falta dentro da grande área? Me explica, por favor. Me expliquem, por favor. É pênalti. Devia ser pênalti contra o Havaí. Quebraram duas costelas do Jadson. Ou eu tô louco. Ou o Jadson... Ou você passa por alguém e fala, ó, dá licença. Pum! E quebrou duas costelas. Não é assim, pô. Na redação acontece esses alôs assim, é pum. Pô, mas não quebrou duas costelas. Agora não adianta chorar. A gente vai estar machucado. Quebrou duas costelas de um jogador que é profissional, que é um atleta, que tem musculatura pra aguentar a porrada. E o cara quebrou duas costelas. Você imagina a violência da agressão. E o juiz não marcou pênalti. Então tá aí mais um prejuízo. E acho, Gossard, que ninguém falou disso. Ninguém falou disso. Ah, quebrou duas costelas como se tivesse quebrado o dente. Gossard, quebrou duas costelas como se tivesse quebrou duas costelas.